Oitohento e cinquenta? Não! Tá lá! Chope em mim! Mano, ali vai ser... Ele infermito! Ele infermito! Por que ele fica falando não, mano? Que chato, mano! Não abre live se tá falando não, na moral! Ele é o maior chatão, mano! Ó, ó! Varei! Tropa logo aí! Aqui, ó! Vamos aqui, melhor! Vai lá, vamos lá! Tá só lá nas outras! Não abre só porra, hein, velho! Não, porra! Tamo na meio... Pra lá tá tudo nosso! Pra ver a encrenca! A nave daqui a pouco vai ter os caras em cima aí! Já fica ligeiro! Encrenca em dobro! A nossa nave! Tamo todos pertinho, vem cá! Talvez seja algo bom dessa maneira! Eu vou pro outro galpão, já! Ninguém quer ver a gente together! Mas não importa agora! Tadinho, é só segurar o Ctrl quando tiver rilando e... Ó! Você vai correr! Pular! Ctrl! E vai scrollando pra baixo! Entendeu? Pula! Ok! Corre! Pula! E tal, 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 tal! E paratibum! E paratibum! Paratibum! Na primeira hora... No primeiro... Dá uma bugada, mas depois... O que tá me fudendo é que eu troco de arma no scroll, velho! Eu troco de arma e eu tô pulando! Ah, eu troco de arma e eu tô pulando! Ah, eu troco de arma e eu troco de arma no scroll... Há muito tempo! Num ponto 6, porque... Não, porque eu não pô... Tipo, eu jogo desde num ponto 6 do CS lá, né? Aí, tipo, pô... Pra cima era pra educar, pra baixo era pra pular, né? É, então, é pior que não serve se eu troco... O campeão teve uma escolha! Até eu tinha que ficar puxando a faquinha! K1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3... É engraçado, né, Jive? Tem que ter um cacinho que o slot quer matar, eu acho que é isso. E o pior... Que esse switch do... Do... Do scroll é que o povo usa pra bugar. Double pump... Do... 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 Tá muito tranquilo isso aqui. Se eu falar a arma que eu tô, cê vão querer me dar uns tapas na cara. P-2020. Devulsion pro turbocharger. Ué, não vou tirar aqui não, mané. Sério? É ou é ou é a trap. Tem uma long ball aqui. Ai, que delicia. Pckeeper. Mão ilhima aqui ó. Mano, e os caras velho? Eles caíram ali em baixo. Aqui ó, pega já essa cordinha aqui ó. Tá rilando o maluco ali ó. Acertei. Acertei aqui um cheiro de boa. Aquele já caiu. Reloading. 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 Eu estou reloading. Nossa. Feito o DPS. Eita porra. Ótimo. Vai pra direita. Tô olhando não saiu na direita ainda. Saiu agora. Passou pela ponta a casa do DPS. Reloading. Reloading. Desceu tudo correndo. Matei. Hehehe. Deslizando. Deslizando. Que que é isso em? Coisa longa em. Reloading. Tava azul aqui? Tava. Tava. Tava azul e... Tava azul e... A mãe de vocês tem mini shield? A mãe de quem? A mãe de quem? Que isso mano? Falei de mãe de ninguém não mano. Eu escutei a mãe de vocês. Achei dois aqui. Deslizando. Deslizando. Que 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 eu seja deslizando? Da para ir embora mano. Oh oh. Passo, passo, passo. Chegou gente. To vendo. Aqui ó. Tá ali ó. A gente se contactou. Caralho, o Drizzy não fez isso, mano. O Drizzy pegou, mano. Me dá aqui, Drizzy, na moral. Caralho, que escroto, mano. Tão vendo, mano? Tá parecendo uma pata choca, tu, mano. Dá um shield aí, mano. Ele não deixa eu trocar, mano. Vai ter que dropar o teu. Aperta a tab e clica no botão direito. Aperta a tab e clica no botão direito. Ou arrasta pra fora do... Que filho da puta. Caralho, mano. Qual foi? Eu fiquei com o bagulho vazio, mano. Não, heal esse aí também. Vou pegar ele. Dá o dele pra ti, dá o dele. Tá, tá, tá. Toma aí, Pati. Ah, vou embora. Caralho, mano. Já era pra ter feito por muito tempo. Porque eu ia usar o Fenix, ele ia healar mais, entendeu? Então heal o teu shield, sacou? Que isso, velho. É o maluco fudendo meu chat aí. Puta que pariu. O que foi? Pornografia? Ah, mano. O cara mandaram vários stickers. Caralho. Puta maluco bobo do caralho, mano. Ô, Pati F, quando eu ver o mod? Porra, depois eu vou ver se eu sei como é que faz pra dar mod aqui no Joguinho. Não, não fez isso. Não, não fez isso. Mandou mods. Manda mods. Manda mods que eu mando mods. Poxa, desculpa aí, mano. É o maluco todo bobo ali mandando a chance. Caralho, município. Mas não precisa ficar tipo... Tu não precisa ficar D e A o tempo inteiro. O D e o A é só... Tu só faz esse Bunyro porque tu quer fazer uma curva, entendeu? Tipo, quer healar fazendo uma curva ou tá numa reta e quer healar andando. Aí dá pra ir no D e A e tal. Você tem que tipo... Sempre que você tá com D ou A e não... Ai, meu caralho! Tô healando minha vida. Tô healando também. Chega aqui, não heal aí não. Vou te dar o... Já fiz, já fui, já fui, já fui. Que isso, que isso? Tô healando. Tô healando. Tô healando. Tá em cima ali, ó. Tá indo por cima, tá indo por cima ali, ó. Tão subindo. Frag out. Frag out. Frag out. Frag out. Oscar Mike, fronte. Vem de vocês? Esse Bunyro não é tua, né? Não. Tá na caseira, tô vendo. Tô pegando de costas. Tô correndo no ar. Correu lá. Desmocou lá. Tem na casa ainda? Não sei. Acho que não. Vocês tem mini shield pra dividir? Eu tenho. Drops ai no caverna. Valeu, valeu, valeu. Fugiu no caverna. Fugiu no caverna. Quer fugir deles? Vai vir um squad daqui de dentro da caverna. Certeza. Vamos nessa treta da caverna. A gente pega os caras de lado. Dá pra gente pegar a curva aqui na frente. O maluco meteu a famosa fuga. Que isso? Caralho. É um patife mesmo. Mesmo? Mesmo? Mesmo. Ele fala igual carioca? Caraca, é um patife mermo. Não, mesmo também. Carioca, não é? Que? O mesmo também é do rio, não é? É. Ah, tem que comer! Não, mesmo. Não, mesmo. Meu, mesmo. Nossa, que bocassem amigo. Ó, o fogo mudou. Nossa, eles são horríveis. E aí, mano, eu não vi o shield, não é? Caramba. Falta um. Pelo, pulo, pulo! Pega, 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 pega! Ah, não tem medo, não tem medo de meditado, mano. Não tem medo, não tem medo, não tem medo. Não tem medo, não tem medo, não tem medo. Cara, eu precisava de bala de energia. 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 Será que esse cara vai aqui? Ok, empateando. E os caras da caverna que a gente vai pegar? Era esse? Não, não era esse, mas é o maluco que fugiu. Não, 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 não. Esses caras da caverna. Não, não, não. Esses caras da caverna. Ainda mais que ele fugiu pra encontrar o grupo dele, não? Se vocês vêm bala de energia aí, eu quero, hein. Ele foi para a direita, ele não veio pra cá, não. Valeu. La-la-de-ger-me-over-seild. Vocês têm mini-stield sobrando? Eu tô zero, eu tenho de novo. Consigo. Valeu, Clã. Vocês são lindo. Usando o Mega, um seco. 3kg, né? Usando os tiros. Tem que ter habilidade pra fazer, não é? Ser mongol e arrastar o mouse e voar pro outro lado. Não é, não é segurar um botão e arrastar o mouse, né? Usou muitos tiros. Muitos tiritos, mano. Muitos tiritos e ninguém morto. Não, não, acho que a trilha vai ser boa, né? Nossa, tem até loot dourada aqui. Calou. Ai, muitos loot, manito. Muitos loot. Muitos tiros. 3kg, começando. Calcão. É, um lugar pra praia de mim. Driss, acho que eu sei subir ali. Aprendi, Driss. Tô em cima. Tá, tô achando que tô vendo os caras. Aprendi também, mano. Bravo. Tá chorando? Achei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eita, cuidado de cheirar, amigo. Aqui, ó. Dois, ó. Cadê ele? Sai de sniper pra cá. Aqui embaixo. Quebrou. Quebrou o chique. Reload. 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 R$ 3. Dê-me um segundo. Retiro de shield. Três tiros e troca de arma. Dê-me um segundo. Retiro de shield. Tem gente em cima. Um deitado. Ae, no. Não sei, vou te... Um deitado. Caraca! Ai não! Não, deu deitado, por meio. Mas, merda... Um deitado, tava deitado. Um deitado, tá levantado lá. Ha-ha-ha-ha. Vou poder ver quem eu godin. Um minuto. Rols de perto. Opa, opa... Um, 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 um... Rush to kill, rush to kill! Um foi. Tá meio right after the end, a pintaria. Estaria no meio. Tá aqui ó, tá aqui ó. Tem um squad deles aqui ainda, porque eram três e... Foram quatro. Opa, mirada em mim, mirada em mim, mirada em mim. Vai, atira de graça e erra. Caraca, ninguém tem bala de energia, é uma bosta achar isso, velho. Parece que eu comprei um carro elétrico no Rio de Janeiro, mano. Meu Deus do céu. Que comparação. Não tem pôr de gasolina não, mano. Um squad. Opa, mirada em mim de novo aqui ó. Cadê? Um no chão. Aqui, aqui do lado. Aqui do lado. Iiii. Eu também não. Só o Todinho matou então. Dando de dano. Acho que eu peguei uma aqui desse dano de dano. Aqui é a lifeline do poder, rapaz. Me respeita. É a lifeline mais rush do Brasil. Calma, jogamos, 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 jogamos de novo. Foi uma partida limpa. Beleza. Olha o meu dano e o dano do Todinho. Olha as minhas crianças com o Todinho. Tchau! Tchau, 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 tchau.